E o que é o método Corrida Perfeita? Cara, é um passo a passo sobre corrida de forma consciente. É uma questão de você pensar sobre o seu corpo, como que o seu corpo se desloca, os efeitos desse deslocamento do seu corpo, os efeitos da própria... as leis da natureza, da física, né? A questão do magnetismo da terra, a gravidade, como que ela incide, o impacto sobre o seu corpo. Se você pisar de uma certa forma, quais vão ser os tecidos que vão estar absorvendo esse impacto, né? Como é que você vai estar dissipando esse impacto? Então são pequenas coisas, pequenos movimentos, como é que o movimento do braço pode interferir no seu corpo, né? Então trazendo essa consciência para os atletas. Então dessa forma descritiva, a gente coloca ali o passo a passo para a consciência do que você quer fazer. Porque se você quer deslocar para frente, você tem várias maneiras de como se deslocar para frente. Nesse movimento bípede de um passo depois do outro, com uma fase aérea no meio, que é chamada de corrida, você pode fazer isso de diversas formas. E não tem o certo e errado, esse é o grande ponto. Se você se deslocou do ponto A ao ponto B, fez isso com sucesso, se atingiu, chegou lá no ponto B, você está certo, cara, você está correndo. Agora, se você quer correr do ponto A ao ponto B o mais rápido possível, você pode fazer isso de diversas formas também. Se você quer gerar um impacto menor no seu corpo, aí já são outros pontos. Que tipo de impacto? Como que eu vou absorver? Se meu pé entra na frente, eu gero um vetor de força contrário ao meu movimento. Eu posso ir rápido para dar assim. Até mesmo porque se eu for mudar o meu padrão de movimento, eu vou gerar um desgaste psicológico, um desgaste físico, onde eu tenho que gerar novas adaptações no meu corpo, onde eu vou precisar de um tempo para gerar essas adaptações no meu corpo. E muitas vezes as pessoas não querem gerar esse tempo. Principalmente os apressadinhos que querem bater o recorde para amanhã. Nesse sentido, essa base que é a metodologia do Corrida Perfeita, que é, peraí, vamos pensar como é que é o movimento, como é interessante fazer um passo a passo, é devagar, vamos lá, consciência, onde é que entra o pé, como é que os seus braços se movimentam, se você movimenta o seu braço assim. Então, é um descritivo de como que o seu corpo pode se comportar. A gente fechou agora com essa expansão do Corrida Perfeita, a gente, digamos, planificou, a gente botou no papel o que é o método, o passo a passo do método. Desde a consciência, do treinamento de força, a coordenação motora, os impactos no organismo sobre isso tudo, até mesmo os fatores psicológicos que entram dentro da metodologia, da corrida em si. Porque são vários fatores que trazem essa questão da corrida. Então, o método está lá. O que a gente pensa sobre corrida está lá descrito. Nossos professores possam passar para os nossos alunos para que isso não fique, não morra comigo, por assim dizer. Que o método de Corrida Perfeita é algo muito maior do que o André. Acho que qualquer um que chegue lá vai, opa, deixa eu ler aqui a cartilha, vamos seguir aqui isso aqui, deixa eu ver como é que funciona esse troço. Então, é um descritivo completo de como fazer o treino. E dentro disso, a gente tem os nossos níveis de iniciante, intermediário, avançado, como trabalhar, o que é interessante. Mas o interessante do método, o principal, que eu diria assim, é que não se trata de uns 10 mandamentos. Algo escrito em pedra que tem que ser aquele negócio. É sempre um algo, ou é por ali, né? Que a gente tem que fazer. A entrada do pé não são dois graus abaixo do quadril, linha reta aqui. É sempre uma região no qual você tem que buscar algo. E principalmente buscar uma percepção dentro da sua corrida, porque é a sua percepção que vai gerar aquilo. Então, você precisa trabalhar de consciência. Como é que é? Percepção do corpo estando sempre em deslocamento pra frente, a questão do desequilíbrio em si do seu corpo. Então, são vários pontos sobre a corrida que a gente faz o descritivo. Como é que a gente faz pra atingir essa percepção de mais leveza e essa ação muscular e essa ação tendina no corpo do atleta ser trabalhada. E aí são os passo a passo pra gente adquirir essa forma no qual a gente acha que é mais interessante pra correr. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti